o carrinho bomba em algum helicóptero no mapa específico que eu estou com um mundo que deixa as coisas bem difícil é bem difícil você fazer um carrinho bomba em um helicóptero em dia né por causa da c4 nerfada vezes o carrinho bomba bate do lado do helicóptero não destrói e também galera sem mais enrolação só mais um recadinho também pra você que quer ter seu desafio aí no canal basta comentar deixe nos comentários você o que você quer que eu faça e jogando para o seu áudio favorito quando a memória exótica ou alguma jogada vou estar tentando realizar e e também falar que os desafios vão voltar agora contuna também sem postar que eu tinha um conteúdo apostar primeiro que os desafios obviamente foi por isso que eu não postei os desafios então fiquem com o desafio do Euler Souza e vamo que vamo e aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho